Olá, eu sou o Tom Brito, seja bem-vindo ao meu canal. O vídeo de hoje está muito especial, tá? Vou fazer aqui um estante para uma loja, um estante industrial de exposição. A cliente vai utilizar para bolsas, sapatos e ficou um projeto incrível. Pode ser usado também no seu escritório, na sua casa e em outros tipos de comércio também. Então já deixa o seu like, tá? Que o vídeo está muito top. Deixe um comentário aqui também, se você gostou desse vídeo. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. E outra coisa, não deixa de conferir, tá? Na descrição. Eu sempre deixo indicações de outros vídeos como esse daqui. Então, bora pro vídeo. Bom, gente, olha só. Estou lixando aqui, olha como a tábua vem com essas marcas aqui da serra, né? Da serra lá, quando eles cortam. Então estou passando aqui um grão 24, bem grosso mesmo aqui, olha. Não boto força aqui na máquina, tá? Deixa ela trabalhar e olha. Já tira totalmente aqui essas linhas da serra. Fica aqui algumas marcas, deixa eu botar mostrar. Aqui, algumas linhas, algumas marcas dessa lixa. Mas aí quando eu passar a lixa 120, já some tudo, já fica bem lisinho, tá? Passa 120 e posso ainda vir com a rota orbital aí com a 220. Ela fica bem lisinha. Então vou preparar aqui essas quatro tábuas, tá? Dessa forma aqui. Vou preparar as quatro, deixar elas assim. Depois de todos os cortes, aí é que eu venho com a lixa 120. Aqui também na esmerilhadeira, tá bom? Então vou continuar aqui o serviço e vocês acompanham aí o vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Dá uma olhadinha na descrição Ou deixa para o final do vídeo Que eu vou colocar todos os pedaços aqui Na descrição Provavelmente eu vou falar aqui no vídeo também Depois que eu cortar todos Vou falar os tamanhos Se inscreva no canal Bom gente, eu tenho aqui algumas cantoneiras dessa Essa parte aqui eu quero usar para parafusar na parede Poderia ser assim também Poderia parafusar Dois na parede Então eu venho aqui Faço essa solda E parafuso Essas duas peças na parede Mas eu quero Colocar um parafuso só Para ficar mais disfarçado, certo? Então eu vou cortar Essa abazinha aqui E essa abazinha aqui Para poder soldar essa peça aqui na parede Para poder soldar essa peça aqui No metalon E parafusar Essa aqui na parede Então eu vou cortar aqui algumas Algumas provavelmente eu vou deixar assim Para dar uma sustentação maior E vou soldar aqui, tá? E outras eu vou cortar para ficar mais disfarçado E parafusar 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal A altura total aqui De ponta a ponta 1,90 Largura total 2,20 Esse espacinho aqui Dentro a dentro tem 1,14 A parte interna E aqui 1 metro A parte interna Então vamos fazer outras pecinhas Para vir soldar aqui E aí 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 Bom gente, então eu fiz aqui algumas peças Olha, essa daqui Esse pedaço tem 48 E aqui 48 Com mais 2 daqui Total aqui ficou de 50 50 centímetros Essa aqui tem 50 E essa daqui E essa daqui Essa daqui tem 50 Também Então eu fiz uma peça dessa aqui Fiz essa outra peça aqui Que é similar Olha só A senha do mesmo tamanho A senha do mesmo tamanho Só que não tem essa parte De baixo aqui Certo? E esses 2 L's aqui Aqui tem 50 Tá? Com mais 2 aqui Ficou com 52 Total 52 E aqui tem 28 E aqui tem 28 Ou são 2 dessa 50 Total aqui 52 Por 28 A CIDADE NO BRASIL a gente tá assim que tá ficando a estante tá Olha só o desenho dela a soltei tudo aí se aqui fosse um instante para ficar solta faria outra dessa e depois algumas ligações entre uma e outra tá agora como ela vai ser parafusado na parede então vai ser um pouco diferente agora eu vou só dar algumas pontas de metalon e vocês vão acompanhando aí também Bom gente eu tenho aqui algumas peças dessa tá com 27 centímetros e meio e na maioria vou fazer somente em três que eu não vou fazer mas eu vou fazer dois furos tá aqui para parafusar na tábua Bom gente o que eu vou fazer aqui é bem simples tá são esses pedaços de ferro como vocês viram o metalon furados os furos para cima aqui então vou colocar um aqui colocar um aqui um aqui aqui em todas essas quinas aqui todos esses encontros vão ter vão ter esses pedacinhos aqui então são são 20 são 29 pedaços e vamos lá que é muito trabalho E aí 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 Bom gente olha só eu só dei todos os pedacinhos tá aqui ó E aí Tudo 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 Todas as quinas Tem um ferrinho desse Todas elas E em algumas Eu vou colocar esse aqui Em algumas eu vou colocar esse Tá aqui é o que Foi cortado Caminhãozinho E em algumas eu vou colocar esse aqui No caso Assim né Vou soldar essa parte Esse aqui eu vou soldar Essa parte tá Vou soldar aqui em alguns ferrinhos desse aqui Que vai servir para fixação E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto